Fala, galera! Tranquilidade total, Ronada. Bem, eu vou muito bem. Obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos com um pouquinho de The Medal of Eyes aqui. Reptents jogando com a May. Galera, o que eu sei desse boneco aqui? Nada, tá? Eu quero descobrir com vocês de qual que é. Ih, corocas! Já achei interessante. Diz a lenda... Diz a lenda que esse bonecão aqui, ele tem poderes psíquicos e é isso que a gente tem que se atentar, beleza? Nossa, difícil aqui tá sendo só conseguir acertar os meus tiros, né? E aí vai ficar essas quatro bolinhas aqui sempre. Ah, interessante, porque o que talvez funcione... Nossa, mas é meio embaçado de acertar as inimigas, né, velho? Loucura, irmão! Que loucura! O dano dela... Nossa! Dois de dano! Meu Deus do céu, velho! Por isso que eu tô vendo que eu não mato os caras? Caracas, velho! Dois de damage? Holy moly! Rapaziada, eu vou claramente aí... Ai, 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 ai... Pra cá? Beleza. Ah, o tiro vai ficando mais forte conforme eu mato os inimigos? Pô, grande questão filantrópica, hein? Porque tem uns tiros ali que parecem estarem maior, outros que parecem estar menor, sei lá, hein? Bonecão loucura. Galera, não se esquece, aquele likezinho... Ai! Ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Então se você puder contribuir, eu vou ficar extremamente agradecido. Se não puder também, tá tudo certo, irmão. A vida é assim mesmo, a vida é uma loucura insana. Tá. Duas chaves. Olha a carinha dela, que doideira, velho. Esse moleque aqui tem essa dinâmica maluca de tiro, né? Eu gostei desse tiro, eu achei ele interessante. Eu só não tô entendendo muito bem por que tem tiro pequeno e tem tiro grande aqui comigo. Sala dourada, por favor, você pode aparecer? Eu aceito polifemos. Bom, um shot speed up talvez seja interessante também. Vamos ver. É, close. Quase igual, galera. Quase igual. Tô bem satisfeito aqui com a nossa aquisição. Eu tô tão satisfeito que, lamentavelmente, eu vou ter que dar uma olhada na sala de penitência. Pra ver se ela me salva. E não salvou, né? Porque a vida é uma loucura. Ah, que doideira, cara. Achei uma doideira. Calma aí. Beleza. Achei uma doideira. Achei uma doideira. Nice. Quatro corações. Por enquanto, tá de boa. Eu quero muito ver as interações com os modificadores de tiro, né? Eu acho que essas interações vão ser a parte mais interessante. Widow, 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 Widow. Bora. Nossa. Ai. Nossa. E é tão triste a minha principal fonte de dano ser o Poison Touch. Ai, que terror. Meu Deus. Nice. Galera, foi pro Limbo Limboso. Mano, por favor, não me deixe HP, não. Porque esse boneco aqui é tão fraquinho que eu tô ficando triste. Quase deu ruim. O que? O que é isso? Não sei o que que tá pegando ali, não. Ah, não. Mero, o pior, o pior item do jogo. E tem o dito, tá? E tem o dito. Esse, peraí, eu ganhei um damage da onde ali? 2.60? O que? Eu lembro que o dano era um pouquinho menor. Estranho, não? Tem o dito. Cara, Mero, o pior item do jogo. Disparado. Na moral. Tá, eu não vou entrar ali ainda. Porque dependendo da sala que eu entrar, se eu levar um dano e perder esse coraçãozinho negro aqui, pode até ser o Orph, assim. Eu posso até entender que foi ok. Bora, rapaziada. Close. Ha, 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 ha. Unicorn Stamp. Uh! E é isso. Se você tem Orbital, Unicorn Stamp é loucuras insanas, tá? Se você não tem Orbital, é bem Groot's, Groot's, Trot's. Eu tenho Poison Touch, então vai funcionar bem. Mas o item é ruim, John. Essa é a verdade, tá? Não vou... Não vou mentir pra vocês aqui, não. O item é ruim. Ruim, ruim. Ah, coloca aqui. Espero que pegue ali na pedra. Pegou, mas não foi da maneira que eu gostaria. Ah... Cara, sinceramente, eu não sei se eu quero... Zingo! Caraca, esse aqui foi o dano que eu consegui dar nele como meu principal dano, né? Isso é doido. Eu não posso ficar parado atirando, é isso, produção? Senão o tiro fica todo insano. Agora eu sei que vai me sair um damage up, então eu tô mais tranquilo. Eu queria shot speed up pra saber como que vai funcionar aqui... Com relação a esse boneco. Será que todas as vezes que eu passar de andar, ela vai ganhar um damage up? Se for assim, é interessante, hein? Bonecão, ele fica bem legal. Mei, 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 mei. Nice. É. Vamos lá. Não veio da maneira que eu gostaria, não, mas é o que tem pra hoje. 2.60 ali de damage. Ah... Leviathan. Não dá Leviathan. E esse aqui dá Leviathan. Interessante. Pegar. Mais um de dano. Pegar aqui também. E aqui? That's it. That's it, boys. Tá bom. Qual que vai ser o próximo passo aqui, então? Galera, vamos dar uma olhada na loja. Tem muita chave. Champions Belt. Que delícia, cara. Eu vou explodir tudo aqui. Quero Champions Belt. Eu tô em dúvida na real agora, viu? Pra ser bem sincero. Champions Belt é uma loucura. Eu acho que vai ser legal de pegar. Só que eu confesso que eu gostaria muito de pegar ali... Ah, mais um bagulhoso. Oh, tô sem bomba. Socorro, Cristo. Aqui. Meu Deus! Que azar! Tá. A passagem pode estar aqui. Eu vou dar uma olhada já. Yep. Que picância, boys. Que picância. Galera, Champions Belt é massa. Mas eu vou de more options. Eu sei, eu sei. Parece loucura. Mas eu acredito, eu, Willismar, acredito, que a longo prazo, isso aqui pode fazer sentido. Slow at Penny? E aí, José? Ah, droga. Se tivesse me saído aqui pelo menos uma moedinha... Peraí. Peraí, 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 peraí. Aí tá nervoso, né? Tá nervoso à toa. Calma, eu sei que você já tá comentando aí, velho. Relaxa. Eu tô senil? Tô. Tô, mangolão? Tô. Ando cansado? Sim. Mas nem tanto. That's it, boys. Aproveitar e dar uma limpada aqui nessas salas. Olha lá que beleza. Peraí, já deixa eu empurrar isso aqui pra cá. Porque o meu medo aqui, rapaziada, pra ser bem sincero com vocês... Ah, sério? The world, mano. Explode. Uh! Damage. Ah não, meu Deus, cheers! Não que seja ruim. O DMG tá melhorando, mas ainda tá longe de ser aquilo que eu gostaria. Vamos lá, eu vou pegar o Champions Belt e eu vou fazer uma parada, uma parada sensual ali com vocês. Mano, que tristeza pra conseguir fazer as coisas com esse boneco, hein? Olha que parada sensual. Vou pegar este ano aqui, que vocês sabem como é que funciona. Quero. Cara, eu perdi meu dano, só que eu ganhei um pouco mais de tears, um pouco mais de range, shot speed veio. Tá bom. No final das contas, tá bom. Comecei com dois de dano, eu já tô com quatro. Um dobro de damage. Vai, deu, vai. E ainda vou lá e pego mais uma carga pra eu poder... Galera, eu ia usar ali, mas eu vou usar aqui. Nossa, tô um tanto quanto arrependido. Que azar, maluco. Cê é louco, tio. Ah, spawns. Vou usar a treasure run. Bom, pra lá que eu vou, então. Se eu ter uma treasure run descendo, vai ser bem legal. No final das contas, vai ser bem legal. Ué, ué, ué. Oito minutos, dois andares. Não, hein? Essa run tá prometendo. Essa run tá prometendo. Vamos embora. Pô, bonecão, cara. Divertido. Interessante de você brincar, eu diria. Bem interessante. Eu posso fazer duas runs com ele, uma descendo, uma subindo, tá? Dessa vez eu vou descer por conta do trinket, mas... Ai, ai. Pode ser dessa maneira aí. Fechou? Sim, page. Tal. loucuras. Maldito champions belt, né, velho? Maldito champions belt. Viu um andar bem difícil, galera. Tudo de queibus é embaçado. Ah, não. Esse aqui que vem dois maninhos é... Pra mim, o champion mais embaçado que tem, velho. O fiozinho... Ai, ai. Fio aqui tá ajudando até. Se fosse um baúzinho dourado, eu me aventuraria, tá, galera? Mais um baú... Ai, ai. Mais um baú comum não faz muito sentido, não. A não ser que eu dependa muito desse baú. Eu... Eu tô ansioso pra sala dourada. Ok. Vou comprar isso aqui por hora. Não tenho bomba. Meu objetivo aqui é ficar vivo. Posso utilizar mais a barra de espaço também, galera. Pão... 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 Que picância. Sagitário. Beleza. Agora eu tenho flechas que atravessam as inimigas. Me parece interessante. Vamos continuar explorando aqui o andar? Eu não tô me sentindo frágil. A música. Que isso, cara? Que música torta? Toda sequelada? Ok. Vamos lá matar o boss. Caraca... Ah, não. Essa música, velho. Tudo errado, maluco? Morrei, colega. Não vai morrer? Não vai morrer. Ou podia pelo menos sair o cavalinho, né? Não vai acontecer, mas... Sério que me saiu um pacto? Foi-se. Tá de brincanagem comigo, né, velho? Jogo, você tá de brincanagem comigo. Um dos itens mais maravilhosos do jogo. E eu simplesmente não consigo pegar. Deixar pra lá, vai. Vambora. Deixa ali do jeito que tá por enquanto. E partiu se divertir. Sim, page. Depois ele vai ser interessante, mas por enquanto não. Ai, 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 ai. O objetivo era ganhar a vida. Eu tô perdendo, velho. Eu não rolei. Poderes psíquicos. Ai, ai. E aí, mas essa salinha aqui somente? E por mais estranho que pareça, normalmente eu reclamo, mas o Fear tá me dando um help absurdo, maluco. Você tá duvido? Ah, tem muitos locais onde a passagem pode estar, galera. Aqui é um deles. Beleza. A primeira tá encontrada. A super passagem secreta, ela pode tá no final desse corredor. Balls of Steel, jogo. Perks? Tá bom. Ah, não. Por favor, jogo. Entrega pra mim o que eu preciso. Deixa a passagem aberta. Eu nunca pedi nada, por favor. Caramba, por favor. Será que vai rolar? Ah, cara. Uh! Rolou. Piu. Death's Touch. E agora? Ai, caracas. Ai, caracas. Tô curtindo. Você tá curtindo? Se você tá curtindo, deixa o like. Vira a membre aí do canal também pra dar aquela fortalecida na firma, demorou? Pô, o problema aqui dessa história toda é que... Olha o meu susten, né? Ridículo. Muito frágil. Muito frágil. Eu até poderia entrar ali na sala agora, mas eu não vou, tá, galera? Porque se me saem ali baús e tal... Beleza. Hum... Eu posso ter a chance de pegar um health... Um healthzinho. Mas se não sai... Eu fico um pouquinho mais enrolado, né? Claro que com o inimigo aparecendo na sala eu consigo sair com a barra de espaço. Mas ainda assim é muito arriscado. Não compensa por enquanto. Uh! Morreu, imparsa. E aqui? Ah, Death também. Quero. Tô curtindo muito essa música toda bugada. Troll! Muita piugas! O que que tá rolando aqui com a minha foice? Tudo errado. Não tô manjando essa foice, velho. Na moralzinha mesmo. Tô entendendo nada, cara. Let's bora. O boneco soltar sequelas mesmo. Tem esse detalhe. Bom, peguei o healthzinho. Agora dela até que faz sentido. Não tem passagem aqui, beleza? Deve tá aqui no canto inferior direito. Tá bom. Segurando o The World aqui por enquanto. The World, mano. Eu me tornei aquilo que eu mais temia, né, velho? Um jogador de mods. Diogo, tá na hora de você mostrar pra mim, hein? Que valeu a pena eu ter pego ali o movimento sensual, né, velho? Gastei a minha... Ah, vou pegar isso aqui. Experimental Pill não. É... É... É algo que tá errado aquela ali. É. Trollando, né, cara? Uh! Ok. Pegar aqui também. Ah... Picança, hein, cara? Aquela bateriazinha ali é absurda. Agora só que eu tô com medo de... dela não combar muito bem aqui com o meu... com o meu item. Então eu não vou arriscar, tá, galera? Porque esse item aqui, querendo ou não, ele tá me dando uma ajuda absurda. Nossa, inimigo de segmento, a gente sabe como funciona, né? Ele é simplesmente derretido. Olha essa. Nenê quer café, boys. Cheozinho, maroto. Mais uns healthzinhos. Sala Dourada já foi. Let's Bottle Go. Oito minutinhos de run. Hum. E aí, José? Eu vou dar um... Rurrly aqui, velho. Só pra eu poder entender esse movimento sensual. Tá nice. Vou retornar e eu vou entrar aqui na sala também. Vamos lá. Chariot, chariot. Usa, pega e sai com a carta. Nice. Boa estratégia. Então, arena comum ali em cima. Arenas comuns... Raramente elas fazem sentido pra mim. Então... Não vai ser agora que eu vou utilizá-las, não. Another? Another one? Molde heart. Meus coraçõezinhos favoritos. Quissá o favorito. Sim, eu entrei aqui pra poder lutar com o cara. A música fica só a sequela, né, velho? Por conta do meu item de barra de espaço. Ai, Deus. Rurrly. Amém. Amém. Não, não tem. Não tem. Não tem, não tem. Não tem. Amém. Amém. Vou colocar isso aqui Ah Trollou, cara O maluco caiu na minha cabecinha direto Holy shit Nossa, galera, mas o negócio aqui só piora Os itenzões aqui de barra de espaço Estão comendo solto E é um pior do que o outro, né? Esse é o triste da história Vamos seguir o baile 18 minutinhos Eu não vou conseguir roubar o boss rush, né? Que é o motivo da minha existência Por enquanto tudo certo Eu alico até... Ah Oh, cachorro tá puto, irmão Ok Porra de Babylon Cara Vou pegar Por mais estranho que isso aqui pareça, galera Por mais loucuras insanas que seja Me parece uma boa estratégia Com 6 de dano agora Que picante, hein? Deixa aí na volta eu pego Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente Não sei por que que eu comprei isso não Não sei por que que eu comprei isso não Coraçãozinho branco Aqui tá nice Coraçãozinho branco aqui foi a mão na roda, hein? Tá louco Ah, cara Outro molde heart Pô, eu gosto muito de molde heart, velho Eu acho que o bagulho ajuda demais Só que não tá vingando Vambora Eu vou descer com dois corações Parece pouco Parece e é pouco Ih, João Ferrou Ih, caralho Descei Uh E aqui Quero Não Não Jogo ruim Ah, não Quero esse bagulho, velho Não Jogo ruim, cara Pô, tô saindo daqui com um D6 Fala dourada Where are you? Ai Um coração Puta lá, madre Morri Close Jurei que eu ia morrer, velho Boa Ah, eu tô com... Ué Eu perdi um coração Por que que não abriu? Tô manjando, velho Eu sei Você tem que se pagar agora, irmão Mas caracas, velho Vai Por que que você não vem aqui, maluco? Cara chato, velho Cara Deixa eu Rola Horrível Horroroso Que desgosto Meu Deus Que que é isso, velho Que itens são esses? Belezinha Minha vontade é de voltar naquela sala de... De arcade E explodir, né A máquina Porque ela não tá entregando pra mim o que eu preciso Aqui não faz nem sentido Eu já vou matar esse cara Ok Cara, eu confesso que se eu tivesse A oportunidade Eu compraria aquilo ali, hein Tá bom Por enquanto eu vou deixar, tá O Jump Cables é legal Mas eu quero o Head Steel Que é bem maneiro O boss já tá aqui Eu não tenho carga pro D6 Jogo Por favor, né, velho Qual que é o seu problema? Na pior das hipóteses, rapaziada Eu vou ter que entrar na sala de... Porrada na cara, tá Que é essa aqui da minha esquerda Essa é a pior das hipóteses 21 centavos Ok Ok Bacanudo Divertido Empolgante Bombo aqui Sério Jogo horrível, cara Que azar Aqui pode ter uma passagem Vamos dar uma olhada Sério, produção Nossa Que deselegância É, galera Não tive... Não tem muito jeito, né, velho Vamos lá O tiro ficou um pouquinho maior E eu ganhei um pouquinho de range também Não sei o quão útil isso aqui é pro boneco, tá Eita, piogas Caracas, velho Como eu sobrevivi a isso aqui D6 carregado Por favor, jogo Eu nunca pedi nada Nada Absolutamente nada Só tô pedindo pra me dar polifemos Picante Que picância Tá bom Mais um tirozinho aí pra conta Chance de dar BO Mais que 30 milhões Ok 6 de dano Cara, essa mãe Ai, ai Será que foi intencional? Eu vou descer, né? Eu acho que foi intencional, galera Eles deixar essa mãe com a coloração mais... Mais morta Sabe qual é? E eu acho que funciona muito bem, assim Porque eu vejo e penso Tá morto Morreu Tá bom Tá dead Já era E agora? E aí, câncer? Pô, eu gosto de câncer Digo, eu gosto desse item aqui, né? E é com ele que eu vou ficar, galera Pega essa grana aqui também Um coração e meio E muita vontade de vencer E aí, câncer? Ah, Blank Perfeito Frente, Frente Beleza Eu vou terminar de explorar um andar, tá? Todo mundo aí pode ficar tranquilo Sei que tem uma galera nervosa comigo Como que eu sei? Sempre tem alguém nervoso comigo É a minha vida Ok Vou pegar só pelo roleplay Por mais estranho que pareça, galera Não foi de todo ruim, não Ah Como que isso aqui me acertou? Inútil Amedrontador Inchel Vontade de ficar com isso aqui, velho Tô com muita vontade Mas não vai rolar, galera Não tem jeito Vambora Não tenho o que fazer aqui com o meu Com o meu D6 Porque eu não tive carga, né? Eu não tive Eu tive impacto, mas ele não me entregou nada, né? That's the point Something's wrong? Cara, o que é um peido pra quem tá cagado? Nossa Ok Bom, vamos usar aqui Fudeu E essa wizard? Ah, eu não impacto em nada no final das contas Eu só não tenho mais chaves, né? Não que vai ser um problema chave pra mim Bom, espero que não seja Vai doer Scubidubidu Where are you? Fora Tranquilo, sai fora, irmão Velho, eu tô com... Eita, pilgas, que isso? Tô com 10 de damage Nessa sala aqui tem que tomar bastante cuidado com esse olho Que o tiro dele é bem certeiro, né? Você é louco Uma chave Ui! Fogo aqui, o câncer tá me ajudando demais, velho Não tem como abandonar ele Maroc Fui de novo Embaçado é que agora eu... Ai, 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 droga Eu tinha montado toda uma estratégia ninja ali pra... Eita, porra Tinha montado toda uma estratégia Pra descer Peguei a negative E agora eu tenho que descer sem retorno nenhum, sabe? Droga Muitas drogas E aqui, se vocês estão ligados, não é o meu caminho favorito Definitivamente não Azazel Stump Cara, mas... Droga Só pilula... Eita, pilgas Mas já? Marocos Interessante, hein? Interessante Vou pegar isso aqui Galera, vamos pra porrada na cara, vai Aqui é pouca ideia Então eu preciso necessariamente me movimentar Porque senão eu tô rodado Cara, tem que sair gato pra mim Tá bad Bonitão o Capitão, né? What the fuck Shit, boys Holy crap Dois corações, tá? A chance que eu tenho aqui, galera É de ter alguma coisa que me dê HP Aí eu posso pegar e tal Dá pra trocar aqui pra caramba também Blood Rites Ai, Deus Meu Deus do céu Que isso Que desgosto Ah, troll Ora, ora, ora Jurei que esse cara ia me bater, velho Jurei que ele me acertaria Sério? Sério? Holy shit Let's bora, galera Tranquilo aqui por enquanto Vamos rolar ali mais uma vez Eu não vou Passar nessa sala Pra gente ter oportunidade De mais uma carguinha, tá? Rolito Cara, tudo muito bacana, né? Eu posso pegar aqui Me transformar no Spoon e tal Tem uma epífora Ih, caracas, maluco Please? Ai, caramba Todas as pilulas ruins do jogo, velho Eu só não lembro de ter pego Health Down Mas de resto Caracas Que azar, hein, boneco Você é louco, tio A gente pôde de castigo Não jogar com você mais, não Tá na Disney Nenhum baúzinho Pra contar a história, voz Nenhum baúzinho Morre, irmão Beleza Enquanto ele tá no filho aqui Tá tranquilo Holy shit Provavelmente eu devo ter morrido agora, tá? Cara, é embaçado Enquanto... Caracas Enquanto ele tá no filho Tá tranquilo Salva meu jogo Danuk Ai No filho Aproveitar e dar um pau nele Cara, será que eu vou ter que usar a estratégia mais feia do mundo? Ou eu jogo na raça? Eu vou tentar jogar na raça, tá, galera? Eu poderia zerar com o Tanuki Mas eu vou... Vamos na brotheragem aqui Mas que fique claro Eu poderia zerar, tá? Ah, mas vamos na raça aqui Só pra ver até onde que a gente consegue ir Com essa nossa ruidade Ok Ah Comédia você em jogo Vamos lá, na raça Senhorzinho comendo solto Hehehe Uá Sobreviveu Já tava dando risada ali da morte Worthy A foice Pô, tinha tempo que eu não pegava a foicezinha, hein, velho Então eu vou bater nesse cara aqui Pô, atira os que penetram É sacanagem, hein, jogo Atira os que penetram, não Desculpa Atira os que perseguem Uh Fear, fear, fear Ai Deu Ih, ferrou Ai, meu Deus Ah Pro, player, poran Hahahaha Ai Sofrimento Cara, bonecão, galera E aí, o que vocês acharam do nosso novo bonecão aqui? Meio Achei divertida, tá É Eu dei bastante azar na run Não foi a melhor de todas Mas ainda assim foi bem legal de se jogar Se vocês quiserem Eu posso trazer mais um videozinho subindo com ela Mas vocês que mandam Deixem nos comentários que eu executo Beleza, boys Um grande abraço pra vocês Tchau 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 Tchau